Oi, pessoal! Agora nós vamos apresentar para vocês um kit composto somente de peças avulsas de inverno. Então, é um kit composto pelas marcas Elian e Rovitex. Ele vai blusinhas, casacos, calças e leggings nos tamanhos do P ao 10 anos, podendo conter as numerações maiores até o 20. Então, ele está com um preço bem legal, as peças são maravilhosas e você consegue ter um ótimo lucro com esse kit. Então, chame uma de nossas vendedoras e peça já o seu kit de avulsas de inverno.